Música Me pega, me aperta, me amassa, te solta mulher Me lame, me morde, faz o que quiser Eu sou o dono do teu coração Me pega, me leva pra cama e me mata de amor Me faz com ternura sentir teu calor Me faz ficar louco de tanta paixão Porque sou teu dono e te faço de coisa qualquer Eu sou teu homem, és minha mulher Eu sou o dono do teu coração Me pega, me aperta, me amassa, me mostra o teu céu Põe na minha boca teus lábios de mel Eu sou o dono do teu coração Me pega, me aperta, me amassa, te solta mulher Me lame, me morde, faz o que quiser Eu sou o dono do teu coração Me pega, me leva pra cama e me mata de amor Me faz com ternura sentir teu calor Me faz ficar louco de tanta paixão Porque sou teu dono e te faço de coisa qualquer Eu sou teu homem, és minha mulher Eu sou o dono do teu coração Eu sou o dono do teu coração Me pega, me leva pra cama e me mata de amor Me faz com ternura sentir teu calor Me faz ficar louco de tanta paixão Porque sou teu dono e te faço de coisa qualquer Sou teu homem, és minha mulher Eu sou o dono do teu coração Eu sou o dono do teu coração Obrigado.